Bom dia pessoal, o bloco de Jordan Bezerra está aqui em Catingueira, no estádio municipal, o Riva. Hoje são 6 de março de 2022, vai ter início agora o torneio, o torneio maior do sertão, o chamado Lameirão, que é organizado pelo senhor Luiz Ladiemas. Primeiro jogo de camisa azul aqui, à direita o time de Catingueira, o time do União, vai pegar o atual campeão do torneio, o Lava Jatos, lá de Pinhacó. Aqui no estádio municipal de Catingueira, será sediado todos os domingos. São cerca de 100 equipes inscritas para o torneio. Todo domingo terá os jogos, jogos eliminatórios, quem perdeu está indo para casa. Tempo de 15h15, autoriza o árbitro, o Lava Jatos dá início à jogada. Portanto, iniciado o maior torneio do sertão paraimano, aqui em Catingueira, organização do amigo Luiz Ladiemas, este ano será sediado todos os jogos aqui no estádio municipal de Catingueira, todo revitalizado. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL